Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer um delicioso lanche super prático como sempre e uma delícia. Vamos precisar de duas xícaras, a xícara é de 240 ml de farinha de trigo, ok? Uma colher de chá rasa de fermento biológico, uma colher de café cheia de sal e uma colher de sopa rasa de açúcar. Uma colher de sopa de manteiga, cebolinha, tomate, calabresa frita, tá? Ralei, ficou assim, e queijo mussaraba. Um ovo, vamos misturar. E 5 ml de água. Tá, vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos para o fermento agir. Vamos precisar de um bico, esse é 6B. Vamos pincelar a frigideira com a manteiga ou a margarina, até mesmo o óleo. Essa massa vamos colocar. Agora simplesmente vamos modelar e formate um círculo assim, ó. também, se vocês preferirem, pode estar colocando azeitona, tá? Segurando. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Fica simplesmente uma delícia, gente. Tchau. Tchau. Tchau.